Eu não sei se algum dia eu vou acertar Todos os anos sem saber o que te hei de dar Ao menos este ano já não me esquece Mas estou a dar um louco à procura de um presente para ti O São Valentim é um suplício para mim Estou a desespero e espero, eu quero Pensei em dar-te um rir Tomor, olha... No dia dos namorados, os restaurantes estão esgotados E não marcaste mesa, porquê? Não, pera, 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 eu ia marcar, mas sabes aquele restaurante? Se acabarmos no chinês, não vai haver nudez até ao fim do mês É igual ao ano passado No São Valentim É um suplício para mim Pode ser uma montura, alta costura ou um berbequim Com meu amor é assim Se eu demorar São Valentim Tudo que dou odeias, não tenho ideias e já desisti Mas terá de ser mesmo assim Dia de São Valentim Estou disto contrariado Sou romântico forçado Mas tu sabes que já teme Até porque esta música é RFM Sou Valentim Sou Valentim Que horror! Meu amor é assim É um suplício para mim Quero santos flores, poemas de amores Ou comer lagostim O meu amor é assim O que vai ser de mim Tudo que dou odeias, não tenho ideias e já desisti Dia de São Valentim É um suplício para mim O reRed É um suplício para mí É um suplício para mim Como você odeia que nem lhe Se você odeia É um suplício para mim É um suplício para mim Producer Lancashis